Hoje é dia 6 de março de 2008, um pequeno documentário. Hoje é um dos dias, talvez não seja o dia mais importante da história da banda. Mas é um dos, e com certeza o mais importante dos últimos tempos. Hoje nós vamos tocar no Garimbo, que vai ser gravado pela Kiss FM de São Paulo, e vai passar no domingo. Então é uma grande oportunidade para a gente mostrar a nossa cara. Eu estou falando que o zóia é assim, porque eu estou com conjuntivite. Se eu abrir o zóia, você vai perceber que um fica naturalmente fechadinho. Tchau. Que hora, hein? Tchau. Tchau. Tchau.